Hoje já nos faz lembrar este arraial, o arraial que tivemos, ainda há bem-lhe há poucos dias. Em Munique, com este grande artista, que nós levamos os artistas grandes de Portugal para o estrangeiro, para fazer grandes espetáculos, e trazemos os artistas do estrangeiro para fazer os grandes espetáculos aqui. E hoje sim, na terra natal, na terra natal, na terra natal, Norberto, Norberto, Norberto Ferreira e a sua banda, suas marinas, ação de palmas! Amém! 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 Música E vamos todos para a festa E se não souber dançar Venham todos, venham sempre O novo vento vai-nos ensinar Basta o povo que é mexer E as mãos em estruar E se não souber dançar Venham todos, venham sempre E se não souber dançar Mãozinhas do ar 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 E se não souber dançar Quero agora essas calminhas Mãozinhas do ar 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 Agora Pésinhos do chão, Mãosinhas do ar Pra te dar dar Na banda, normalmente não podemos lembrar Pésinhos do chão, Mãosinhas do ar Pra te dar dar Temos todos dançar Pésinhos do chão, Mãosinhas do ar Pra te dar dar Temos todos dançar Um, dois, três Desce no chão, mãozinha do ar Levina-vada, levina-vada Desce no chão, mãozinha do ar Levina-vada, levina-vada Lá cima, lá cima Desce no chão, mãozinha do ar Lembra em abaná, lembra em abaná Mesmo que o chão não se esquece do ar Lembra em abaná, todos os meus golpes a lutar